Quero ouvir você cantar assim Se eu tivesse asas, eu voaria até o trono de Jesus Se eu tivesse asas, eu pernoitaria voando no céu de luz Se eu tivesse asas, eu pousaria nos braços de Jesus Mas já que eu não tenho asas, eu vou levando a si mesmo a minha cruz Eu vou levando a minha cruz, mesmo sofrendo com Jesus Lágrimas quentes derramando ao pé da cruz Eu sei que um dia vou chegar lá E ao meu mestre vou abraçar Agradecendo ao meu Jesus pela vitória Se eu tivesse asas, eu voaria até o trono de Jesus Se eu tivesse asas, eu pernoitaria voando no céu de luz Se eu tivesse asas, eu pousaria nos braços do meu Jesus Mas já que eu não tenho asas, eu vou levando a si mesmo a minha cruz Eu vou levando a minha cruz Mesmo sofrendo com Jesus Lágrimas quentes derramando ao pé da cruz Eu sei que um dia vou chegar lá E ao meu mestre vou abraçar Agradecendo ao meu Jesus Agradecendo ao meu Jesus pela vitória Eu vou levando a minha cruz, meu pai Mesmo sofrendo com Jesus Lágrimas quentes derramando ao pé da cruz Eu sei que um dia vou chegar lá E ao meu mestre vou abraçar Agradecendo ao meu Jesus Agradecendo ao meu Jesus pela vitória O meu pai pela vitória Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto